Aí alemão, e alemão, a noite não é do alemão hein, não é do alemão, aí você vem do lance de novo, a cobrança da falta, sobe por ali o Tiga, cai pedindo falta o Simon, pedindo pênalti claro né, mas não foi né, não foi, não foi, não foi, não foi, pênalti nenhum, os dois jogadores foram na bola, é um encontro absolutamente casual, também houve ali uma reclamação de que a bola teria tocado nas mãos do Tiga, mas também não, não, também não, aí o passe para o Pochettino, para a posse de bola, o Matheus Ribeiro, disputada por ali, aí o Facundo vem por baixo, o árbitro disse que não hein, tive a impressão de que foi falta, o árbitro disse que não, contra-ataque pelo lado esquerdo com o Bruno Pacheco, que foi o Roseto, Zé Welleson, Pikachu, de novo com o Zé Welleson, ele abre na direita com o Tiga, boa bola no meio para o Lucero, ele protege, olha a chance é batida, para fora, para fora a jogada do Moisés, depois do pivô do Lucero, você vai ver, olha como o Tiga encontrou o Lucero ali, que ajeitou a bola para o Moisés bater pela linha de fundo, em apenas tiro de meta, Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos é aqui. De Edmond está aí, olha o time do Fortaleza, você vê né, falhou um pouquinho na marcação, deixou uma linha ali mais aberta, o Tiga encontrou o Lucero no ataque. É, é um time muito perigoso, não sabe jogar futebol no Fortaleza, e observa-se também os dois laterais, o Bruno Pacheco pela esquerda e o Tiga pela direita, como eles são dois jogadores que defendem e atacam, mas sabem na hora de fazer, não pode o lateral se transformar em atacante e deixar a avenida aberta lá, eles não fazem isso.